Ó, seguinte, já que a gente falou dessa parada ontem, bora fazer? E assim, como eu falei, eu vou improvisar. Então a câmera tá um pouquinho diferente, aí vocês estão vendo. A câmera tá um pouquinho diferente do normal. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Espero que vocês consigam ver um pouquinho de lado, né? Mas tudo bem, a caixa tá muito grande pra esse ambiente aqui, certo? Aqui ó, pronto, aqui tá melhor. E aí, vamos abrir então esse pacote aqui, além da carta de Itu. A carta gigante, né, que sempre vem. Vem um X, que eu não sei se é chama de TV, eu acho agora. Não tá escrito X mais ali. E vem seis Busters, que a gente vai abrir agora. Eu tô com a sensação que esse é o meu primeiro vídeo Pokémon do CG. Eu tô sentindo exatamente o que eu tava sentindo anos atrás. Aí, grudou aqui. Olha, tem código dele. Não vou passar o código dele pra vocês, não. Ai, 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 meu dedo. Acho que os anos se passaram e ficou mais fortinho. Do nada aqui o bagulho quebrou. Ai, meu dedo. E plástico corta, né, mano? Cortou, mas não cortou não. Tá tudo tranquilo. Tá suado. Droga com a... Vamos nessa, mercegada. Então a carta de Itu é essa aqui. Olha aí. Bolado. Urshifu, golpe decisivo 5, 220 de HP. Ele é no estilo lutador. Com o primeiro ataque e uma energia lutadora rasteira. Ele causa 30 de dano no oponente. E com 4 energias, todas elas sendo lutadoras, punho musculoso. Causa 180. O dano desse ataque não é afetado por nenhuma resistência. Olha aqui, ó. Não dá. Resistência nada. Porém, ele tem fraqueza contra os pokémons psíquicos. Beleza? E o custo de recuo dele são duas energias. Saudade dessas cartonas gigantes. Meu Deus. E aqui a cartinha. A menor. Deixa eu ver aqui. Espero de verdade que seja bom pra vocês verem, tá? Então ele tá aqui. Beleza. É a mesma coisa. Só que aqui na versão do deckzinho. O código eu vou guardar porque vai que eu resgate ele. Porque até hoje eu tenho minha conta, tá? Beleza. Agora, vamos fazer um combinado? É bom. O código dos Busters, aqui ó, eu vou passar pra vocês. Demorou? Assim que fechou? E a coleção então que a gente vai abrir é Espada e Escudo, né? Então versão nacional, a parada. Escuridão Incandescente. Cada Buster vem 6 cartas. Mega Charizard. Nossa senhora, tem uns pokémon que eu não lembro o nome mais, véi. Vou ter que voltar a jogar. E veio uma cartinha aleatória aqui com a energia golpe decisivo. Essa carta... Nossa senhora. Essa carta pode ser ligada a um pokémon golpe decisivo. Então seja o nosso Urshifu. Se essa carta estiver ligada a qualquer coisa além de um pokémon golpe decisivo, descarte essa carta. Então você anexa e joga fora logo em seguida. Não vai funcionar. Enquanto essa carta estiver ligada a um pokémon, ela fornecerá energia lutadora e... Dark. Ô louco. Então tem que ser pokémon golpe decisivo. Mas fornecerá uma energia por vez. Ah, beleza. E os ataques do pokémon a qual essa carta está ligada causam 20 pontos de dano a mais ao pokémon ativo do seu oponente. Então é aquela parada... Atacante mesmo, né? Atacante. Olha, eu improvisei até a luz. Espero que vocês estejam conseguindo até ler aqui. Mas eu vou ler pra vocês também. Então, vamos nessa aqui. Pegar o primeiro pacotinho. Ah, que saudade isso, velho. Subacão na parada, meu. Vamos embora, vamos embora. Sabia que a Sandria nunca abriu um pacotinho pokémon? A gente tem que fazer isso pra ela, né? Como é que funciona aquela parada? Dropa um, dropa um... Tira dois, dropa um... Eu acho que eu dropa o último só, né? Acho que continua sendo assim. Tá, o primeiro pokémon aqui é o Salandit. O Bleep Book. O High Horn. O Rab Boat. A evolução, né? Do estado do coelhinho. O Scorbunny, alguma coisa assim. Sim, sim. Sim, 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 tá? E ver um... Não. Ver a energiazinha. Tá bom a energia lutadora pra combar. Gente, vamos nessa. Subacão. Subacão aqui. Subacão aqui. Subacão. Vamos lá, amor de alegado. Passa aí, então, o seu celular aí no Subacão. Agora, na Churanha, por que não, né? Se você sabe o que é Churanha, passa aí. Pesquisa no Google. E também vai ajudar muito na nossa sorte. Se estiver assistindo pelo PC ou pela TV, o Salandit tem que fazer também. Mesma coisa. Subacão. Vamos embora. Na TV, cuidado pra não passar a Churanha. Você vai derrubar a TV aí. Vamos lá. Então, tira um que eu acho que... É, tira aqui. É, acho que tá... É isso. Sem spoiler. Vamos abrir aqui, então. Primeiro Pokémon. Marjanin. Furlong. Starling. Potter... O Poltergest. Ok. E o Arctovish. Tá. Então... Nossa... Sorte pode estar aqui. Então, 3, 2, 1... Fui! Outra energia! De fogo, tá bom. Cara, ela tá bonitinha, né? Agora... Ela tá com umas ondas nas laterais meio diagonal, né? Pra cima, pra direita ali. Uma top. Beleza. Let's go do this. Gente. Eu sei que coleção nacional é uma difícil. Por isso que a gente precisa mais ainda dessa sua energia. Sabe o que eu vou fazer também? Vamos fazer uma balada. Pronto. Aí, ó. Pronto. Não. Essa balada tá meio quebrada ali. Pronto. Uhul! Tá bom. Tá legal. Vamos embora. Vai. Fazer festinha da quinta Pokémon. E tudo colorido no fundo. Cuidado aí pra vocês não ficar doidão, hein? Vamos lá. É muita cor. Então, vamos tirar o... Codigão. Vou passar pra vocês. Tirar o último. E... Let's go do this. Primeiro Pokémon aqui, então. Conseguem ver, né? Spinarak. Fazer igual eu fazia antigamente. Pra quem não sabe, eu machuquei o dedo, né? O tendão. Então, esse dedo aqui ainda tá meio zoadinho. Então, eu não consigo dobrar ele ainda, tá? Então, por isso. Qualquer coisa, você vê o segurando torto, é isso. Ah... Bom... O Bonsuit. O... Dunsparse. Vanillish. Olha, beleza. Nosso primeiro treinador aqui. Nossa primeira treina. Fragmento Turbo. Jogue uma moeda se sair cara. Ligue uma carta de energia básica da sua pilha de descarte. E um dos Pokémons básicos. Que não seja o Pokémon GX. Então, o Axe realmente foi embora. Eu lembro que ainda existiu GX quando eu tava fazendo. E... Então, continuam sendo GX. Beleza. Nossa trainerzinha eu vou deixar aqui. E então, vamos ver se vai vir coisa boa. 3, 2, 1 e... Beleza. Mas veio o roqueirão aqui. O Toxtrixit. Ó, doido. É elétrico. Ele é foilzinho, ó. Tá bonitinho. Foil, foil. Eu tô olhando aqui sempre pra ver se você tá pegando bem. Isso é claro que não veio. É o GX. Mas bora. Eu acho que virá agora, hein. Vai lá. Subacão, subacão. Subacão, subacão. Bora. Tô sentindo, tô sentindo. Ajuda a nós, Copag. Que saudade, falei assim. Ô, GX. Sempre colocar as culpas na Copag. Vamos lá. Tira o código. Dropa 1. E vamos lá. Let's go. Pumper. Spinarak. De novo aqui a nossa amoebinha aqui. Meu cerejão. O Bonsuit. O Didini segurou no próprio rabo, mano. Que fofo. Hã? Né? Vamos lá. O Igre Tuff dando tchauzinho. Ii, Copagão. E o próximo, o último. E top. Outra energia depois. Tá de sacanagem. Beleza. Abrimos então quatro. Faltam dois. Deixa eu ver. Não, não posso fazer isso. Não posso dar uma cheirada dessa no meio do que a gente tá vivendo, né? Mas tudo bem. Não tem problema porque ele tava há muito tempo dentro da caixinha. Let's go. Vai. Subacão, subacão, subacão. Você sabe que o último Buster, você precisa de uma pessoa especial se não vier o GX até agora. Então já traz aí teu pai, tua mãe. Você vai passar aquele negócio do subacão, tá? Dele. Vai tirar o código. Olha lá. Dropa 1. Mano, um GXzinho só, velho. Vamos lá. Começando aqui com... Nossa senhora, velho. A xícara doidona aqui. Sinistir. O Impold. Tô focando aí, né? Tô focando, né, produção? O Taurus. O Sim 6. Outro Venalish. E... Tô sentindo nada. É. Vem um Panzer. Foiozinho, bonitinho e tal. Mas... Fato. Gente, então com esse Buster agora, com essa pança do Charizard que vocês estão vendo... Ainda não. Ainda não. Focazinha. Aí, ó. Pansão do Charizard. Não é expansão. É pansão mesmo. Entendeu? O barrigão aí do Mega Charizard. Preciso da ajuda de vocês nesse exato momento. Então, pegue esse celular. Dependendo da tua idade. Dependendo de onde você esteja. Pela nostalgia. Pega esse celular e passa no sovaco de alguém. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você. E se não tiver, você passa dobrado no seu sovaco. Mas se tiver alguém perto da sua... Se tiver alguém na sua casa, no modo geral. No trabalho que seja. Só pega o celular e faz assim. Claro, se você estiver assistindo pelo celular. Agora, se estiver assistindo pelo monitor e TV... Pessoal aí. Vem cá, por favor. Dá ajuda aqui. Aí, abre o braço. Aí, chega perto. Faz assim agora. Aí, a pessoa vai explicar. O que que acha isso? Você está fazendo? Calma. É por uma boa causa. Obrigado. Valeu. Aí, você pode voltar e continuar assistindo o vídeo. Beleza? Então, let's go. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passar no sovaco da coxa. Na churanha. Passar aí no churanha. E... Pronto. Let's go. Então, vai. Ajuda aí também. Vai. E aí, garoto. Let's go. Olha o garoto, né? Vamos lá. Estou sentindo que vai vir o GX é nesse Buster, velho. Oh my God. Vamos lá. Sem spoiler nenhum. Tira o código. Vamos lá. Dropa um. Ai, ai, ai. Vamos lá. Primeiro Pokémon. É o... Estão vendo aí? De Sparse. Doom Sparse. Electrike. Kubi-Hoo. Vibrava. O Corvus Cry. Sei lá. Corvus Cry. Acho que é esse mesmo. E o último. Ah, Copac, você trollou nós, né? Teve que trollar. Na estreia, Copac teve que trollar nós, né? 3, 2, 1. Virou. E o elefante chamou bonitinho, mano. O Goofante. O Nintendo, tinha os nomes melhor, não? Meleca. Não veio. Mas a esperança não acabou. Sabe por quê, morcegado? É o seguinte. Vocês vão poder abrir, então, esses boosters. Aí. Então, o primeiro que pegar, pegou. Vou passar o código pra vocês. Boa sorte. E que venha algum GX, algum Pokémon muito forte aí pra vocês. Beleza? Então, são 6 códigos que eu vou passar. E cada código representa um Buster. Online. E aí você vai conseguir pegar 6 cartinhas aí, cada Buster. Beleza? Então, o primeiro, tá aqui. Assim que focar. Opa! Focou. Buster, espada e escudo 3. Curidão e cadencente. Beleza. Vamos lá. Pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se lascou. Próximo. Próximo código. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, rodou. Próximo. Ai. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, rodou. Próximo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, chorou. Vamos lá. Próximo. Quem pegou, pegou. Nossa. Quem pegou, pegou. E quem pegou, pegou. Quer dizer, não. E o próximo aqui. Quem pegou, pegou. E quem não pegou. Foca. O lazareto. Vai, vai, vai. É o último, é o último. Olha, não tá querendo. Não tá querendo. Ai, tá quase, tá quase. Pegou. Então, quem pegou, pegou. E quem não pegou. Dançou. E laicou. Deixa o like pra ajudar na divulgação e na avaliação. Os códigos são de vocês, beleza? O primeiro que pegar aí é nóis. Se você não sabe como pegar, corre. Pokémon TG tem tanto pra celular quanto pro PC. Só você baixar, faz sua conta. Se não tiver feita a conta, é de graça. Se você já tiver feita a conta, é só logar. Vai lá no Rending. Onde é o lugar que você resgata os códigos. Coloca os códigos aí. E boa sorte. Se apareceu que alguém já pegou. Então, alguém foi mais rápido. E você dançou. É isso aí. Vamos, Resegada. Então é isso. Quinta Pokémon. Pra saudar. Quinta Pokémon numa sexta-feira 13. Quem diria, né? Mas esse é o nosso Veda. Só pra matar aquela saudade. Mas meu coração ficou até quentinho agora. Saudade demais disso aqui. E veio uma trainer só. Essa delícia aqui. Quem sabe na próxima não veio uma coisa topzera. Quando vai ser a próxima vez? Espero que o mais rápido possível. Obrigado. Foi bom matar saudade com vocês, Márcia Gada. Valeu demais. Não teve desenho, mas quem sabe na próxima. E aí E aí E aí E aí